Inscreva-se no meu canal Cala a boca, correio Siga-me no Facebook Hey, hey, my God Cadê você, Roberto Gil? Viçou com a minha amiga e depois fugiu Tá por aí tentando se esconder Só para não pagar a pensão do bebê Filho da peste, onde se escondeu? Emprou a minha amiga e depois correu Se eu te pego, te meto um murro Mexeu com amiga, então mexeu com tudo Aparece logo abestado Hoje é você que vai tomar noio do rabo Se virar vagabundo, vai procurar um trabalho Homem que corre de mulher, não passa de viado Na hora de pimbar a show foi bom Agora vai pagar o mocilão Eu vou arrancar a sua tchola Assim você não vai preenhar mais outra Não vem com blá blá blá, filho da gota Paga a pensão, eu fico louca Eu vou arrancar a sua tchola Assim você não vai preenhar mais outra Não vem com blá blá blá, filho da gota Paga a pensão, eu fico louca Eu vou arrancar a sua tchola Tchola, tchola Agora com a pensão fico de boa Boa, boa Eu vou arrancar a sua tchola Eu vou arrancar a sua tchola Tchola, tchola Agora com a pensão fico de boa Agora com a pensão fico de boa Boa, boa Boa Brinha Eu quero a pensão, filho do cabrunco Kim Kardashian Tá gravando, ué Michael Jackson Eu não morri, baby Ai, que gostoso Galera, vamo bater a meta de 50 mil likes nesse vídeo E temos uma grande surpresa pra vocês Se o nosso Instagram chegar a 100 mil seguidores Iremos revelar o que é Será que é a minha voz verdadeira? Talvez Então siga lá pra descobrir Instagram.com.barra Gustavo Parodas Oficial Link também na descrição do vídeo E até a próxima